Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês, né, e como de costume, vamos fazer a nossa acolhida, eu peço para que você não passe, né, não pause o vídeo, tá certo, que você possa realmente criar essa proximidade com Deus, esse momento importante, eu não sei como vocês estão, não sei como está a família de vocês, que tem passado, né, como é que está o seu sentimento nesse momento, mas eu queria dizer que a nossa escola tem sentido esses valores cristãos, tá certo, Nós somos uma escola vicentina, né, a única de Cascavel, e a gente prioriza esses valores, a gente sabe a importância de termos uma boa relação, uma boa proximidade com Deus, e essa proximidade, ela faz toda e qualquer diferença em nossas vidas, acredite nisso, certo, a gente começa a nossa aula presencialmente na escola com a nossa acolhida, vocês sabem, devem lembrar, e agora devem estar sentindo falta desse contato, então de uma maneira virtual, né, nessa aula remota, a gente não pode deixar de lado esses valores, ao contrário, né, Eles devem ainda mais serem estimulados e agarrados por nós, tá certo, e a gente traz hoje para vocês uma oração, que é a luz pela oração, em que ela diz assim, E eu gostaria que você estivesse em um lugar confortável, com o seu material didático é do seu lado, seu livro de português linguagem, sua agenda, que a gente possa realmente ter o espírito mesmo de um aluno pesquisador, de um aluno que vai superar, E o seu ano letivo ele não vai ficar a desejar, porque você vai fazer a sua força tarefa mesmo dentro de você, buscando força, vencendo o cansaço, a preguiça, para que isso faça diferença na sua vida no futuro, tá certo? A gente começa dizendo, né, Senhor, faz-me crescer nos teus caminhos e conduz-me na tua vontade, Senhor, ajuda-me a ser tão forte em ti, que eu não duvide nem vacile, faz-me compreender a tua palavra e a tua direção para mim, Senhor, examine-me, Senhor, e prova-me, né, sobre todo o meu coração e os meus pensamentos, Pois a tua benignidade tenho aperante aos olhos e tenho andado na tua verdade, quero, Senhor, com sucesso passar por qualquer tempo de prova na qual tu me coloca, Senhor, a fim de que eu seja refinado, não quero, Senhor, vagar pelo deserto, passando várias vezes pelo mesmo território por não ter aprendido a lição, Oro para que eu sempre tenha um coração disposto a aprender, que reconheça a tua mão em minha vida e que assimile as tuas instruções, Senhor, ajuda-me a confiar no teu projeto para a minha vida, estabelece em mim uma fé inabalável, que a tua palavra adente o meu coração e que ela possa fazer a diferença acima de tudo nas minhas ações, que assim seja, né, então, é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, tá certo? E após a indicação da nossa acolhida, nós vamos para a nossa agenda, nós vamos começar com a correção da página 220 a 223, tá certo? Em seguida a gente faz algumas análises do gênero crônica e deixa como indicação a resolução da atividade da página 243 a 244, tá bom? Então, vamos lá. Você deve ter lido, né, com bastante calma e com bastante atenção o texto, né, da página 218-219, mais louco é quem me diz. Quando todos passam a se comportar de uma mesma forma, esse comportamento é tido como um novo padrão e começa a ser considerado normal. Mas o que fazer quando esse comportamento é imoral e deveria ser considerado anormal, né, psicopata ao volante? David passava de carro às 11 horas de certa noite de sábado para uma rua de Botafogo, quando um guarda o fez parar. Seu documento, por favor? Seu documento estava em ordem, mas o carro não estava, tinha um dos faróis queimado. Vou ter de multar, divertiu o guarda. Está bem, respondeu desde o conformado. Está bem, o senhor acha que está bem, né, então, você deve ter feito aí a leitura, tá certo? Então, a gente fez aí a correção, tá certo? E a gente faz ainda para a gente retomar, né? Primeira questão, o texto lida é uma crônica, justifique sua resposta. Sim, pois relata de forma irônica e crítica uma situação do cotidiano. A gente só está recapitulando para quem ainda não tinha feito essa correção. Aí, na segunda, ele pede, né, com que objetivo o policial para o motorista, né? E você vai ver que haveria os documentos e as condições do veículo. Na B, o policial encontrou algum motivo para divertir ou multar o motorista, se sim qual? Sim, na primeira vistoria encontrou a lâmpada de um farol queimado. A C, né, que reação teve o motorista diante da iminência de ser multado? Ele mostrou impassível e aceitou ser multado, né, como nós vimos na aula passada. Diante da reação do motorista, o policial aprofunda e a investigação identifica vários outros problemas do carro. Que nova ameaça o policial faz? Ele ameaça prender o veículo. Qual a reação do motorista? Novamente, ele se torna tranquilo, né, impassível e aceita a pena. Por que o policial cada vez se torna mais ameaçador? Porque ele tem interesse de extorquir dinheiro do motorista. O motorista percebia as intenções do policial, se sim, porque agia desse modo. Sim, ele agia desse modo porque achava um absurdo ser subordinado pelo policial, né. Só, mais uma vez, lembrando, recapitulando que a gente está fazendo uma prévia do que foi corrigido na aula passada. Resolvido no vídeo, né. Que outros argumentos ele utiliza para sensibilizar o motorista? De não perder a noite de sábado, né, de ficar sem carro no domingo, ir para casa apenas segunda-feira, enfim. Em que passagem do texto o motorista faz, né, o jogo do policial utiliza as mesmas armas do adversário? Um texto em que o motorista também insinua que o policial está perdendo seu tempo. Aí, na sexta, o que significa a expressão boa vontade? Significa dinheiro, né. De acordo com esse trecho, aqui foram reduzidas as infrações do motorista, a falta de vontade do motorista, né. O texto apresenta uma estrutura narrativa clássica, a apresentação do conflito, o desenvolvimento do conflito, o clímax e o desfecho. Qual a apresentação do conflito na crônica linda, né? É o fato de o motorista é parado pelo policial. Qual o desenvolvimento do conflito? As ameaças sucessivas de multa e apreender o carro. Qual o clímax, né? É o momento em que o policial especificamente propõe um entendimento. E o desfecho é o momento em que o policial sai do carro e extinque o motorista de psicopata, né. Aí a gente tem aí a crônica, mostra uma inversão de valores, explica o porquê. Você deve ter dito, né, que o policial é uma autoridade no trânsito e deveria zelar pelas leis, né. A nona explica a ironia que existe nele. O título é ironico porque também sugere a inversão de papéis e valores, né. Psicopata é a pessoa que apresenta distúrbios mentais, graves e comportamentos antissociais. Portanto, é alguém diferente da maioria das pessoas. Pelo comentário do policial, enfira como as irmãs pessoas agem no trânsito, né. Devem praticar corrupção com frequência, né. Então, esse comportamento passa a ser tido como normal. Como conclusão, identifique o tema do texto lido, que é ética e cidadania. Eu recapitulei rapidinho com vocês, né, pra quem não tenha, por um acaso, assistido a aula anterior. Já pega aí de maneira mais resumida, não me detalhei muito porque essa análise já foi feita no vídeo passado. Agora sim, a gente vai pra linguagem no texto, que é onde a gente começa de fato de direito. Primeira. Que efeito de sentido tem o emprego das reticências na frase? Se o senhor quisesse, a gente poderia dar um jeito? Ela sugere que o policial suspendeu a fala para que o outro a completasse mentalmente. O guarda farejou o entendimento, foi empregado o verbo farejar. A quem normalmente esse verbo é atribuído? Aos animais, né. Porque nesse trecho o verbo é atribuído ao policial? O guarda age por instinto, como um animal. Sentido naquele momento a possibilidade de dar o copo final para bater sua presa. Nesse trecho foi empregada a técnica do discurso indireto livre. Identifique-a. E qual é a sua amizade? E poder desistir, velhinho, que de mim, não vê a cor do burro de um tostão. Que efeito essa técnica na narrativa? O narrador, né. Ele traz dentro da narração os pensamentos das personagens e misturas da voz do narrador. Sem aspas, sem verbos, decide tornando a narrativa mais viva e de não. E aqui você vai dizer, né. Como é que você vai fazer essa leitura expressiva do texto. Certo? Aí nós vamos para a página 222, né. Que diz, eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e não tem outra vista que não há janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as costinas. E porque não abre as costinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir o telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorada quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja, o que necessita. A lutar para ganhar o dinheiro com que se paga e a ganhar menos do que se precisa. E a fazer filha para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema, a engolir a publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado. Lançado na infidável cataraca dos produtos. A gente se acostuma a poluição. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As besteiras das músicas. As bactérias da água potável. A contaminação da água. O mar. A luta. A luta. A lenta morte dos rios. E se acostuma a não ouvir passarinhos. A não colher frutas do pé. A não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma rebota por lá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira filha e tosse um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na espereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta. O que de tanto acostumar, se perde em si mesma. O cinema não devia, Rio de Janeiro ou outro. O título do texto é, espero que vocês tenham lido em um outro momento, com calma, com atenção. Trazendo para si mesma essa reflexão, o cinema não devia, que ela é muito válida, ela é muito atual, é muito pertinente aos nossos dias, de quantas coisas a gente se acostuma que não deveria. Então, quando você compreende o texto, fica mais fácil de você interagir com as respostas, dando mais vida ao seu entendimento. A primeira questão, ela pergunta, o título do texto é, eu sei, mas não devia, que é desenvolvido no primeiro parágrafo. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Em resumo, a que a gente se acostuma? A gente se acostuma a fazer tudo aquilo que não quer. E por que, de acordo com o texto, a gente não devia se acostumar? Porque agindo desse modo, ficamos infelizes e não vivemos a vida plenamente. O texto apresenta diversas situações do cotidiano, a que nos acostumamos. Identifique no texto os parágrafos relativos. Veja bem. A questão pede o seguinte, o texto apresenta diversas situações do cotidiano, tá certo? A que nos acostumamos. O que ele pede? Identifique no texto os parágrafos relativos. A, ao espaço ou habitação em que vivemos. Onde que a gente vai encontrar isso? Você vai ler atentamente. Vai primeiro entender essa ordem de comando, a situação imposta, colocada, né? Para que você possa identificar a resposta. O item, ele é claro. O item A, ele está lhe pedindo ao espaço ou habitação em que vivemos. Aí, no caso, o segundo parágrafo. Ao relacionamento entre as pessoas. Aí, no caso, o terceiro parágrafo. Ao estímulo ao consumo. No caso, o quinto parágrafo. A destruição do meio ambiente. Presente no sexto parágrafo. Aos meios que utilizamos para suportar a vida como ela é. Aí é o sétimo e oitavo parágrafo. Certo? Terceira. Considerando o modo como o texto descreve a vida das pessoas. Responda. A. Qual é a qualidade desse tipo de vida? É uma qualidade ruim. Pois vive-se de modo mecânico sem prazer. Espero que você tenha conseguido aprender isso do texto. Por que, afinal, nos acostumamos a esse tipo de vida? Retire do texto uma frase que justifique sua proposta. Não nos acostumamos para não sofrer mais. Tá certo? Conforme a frase. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, entre outras. É um fatalismo sem fim. Haveria saídas para mudar esse tipo de vida? Se sim, quais? O que vocês acham? Que a vida deveria ser mudada? Que é você que tem que despertar? Que essa decisão é individual? Se essa decisão é coletiva? Tem que partir de cada um? Então, fica aí a sugestão. Compare os dois o texto. Eu sei, mas não devia. De Marina Colossante. A crônica Psicopata ao Volante. De Fernando Sabino. Das duas personagens do texto de Fernando Sabino, Qual delas age de acordo com o tipo de vida criticado por Marina Colossante? Por quê? O policial, né? Pois movido pelo interesse financeiro, age contra a ética, respeitando o motorista. Pode-se dizer que o motorista da crônica deu um basta ao tipo de vida criticado pelo texto de Marina Colossante. Por quê? De certa forma, sim. Pois preferiu assumir as penas a ser subornado pelo policial. Apesar de arcar com as consequências de sua opção, sentir-se íntegro, o que certamente o deixou feliz. Aí nós temos aí, trocando ideias, né? Que é importante para que você exercite sua opinião. Você já viviu uma situação semelhante a que foi retratada no texto? O psicopata ao volante? Ou já soube de caso semelhante? Conte, né? Se você estivesse no lugar do motorista da crônica, daria ou não a propina policial? Então, pessoal, é muito importante que a gente aprenda realmente essa questão da ética e da cidadania. Mas se a gente falar tanto, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar as pequenas coisas. Vamos dar um exemplo, né? Quantas pessoas não deixam de fazer a tarefa anteriormente para fazer junto comigo agora? E querendo ou não, isso não é correto. Porque esse momento é de correção, ele não é de resolução. E outras situações, a seu ver, também ferem valores como ética e cidadania em nosso país? Você também sente que faz uma série de coisas que não gostaria, como é descrito no texto de Marina Colossante? Se sim, por que não muda? Então, pessoal, a nossa correção era em Serraína, 223, e ela faz toda essa análise para a gente, para que a gente possa situar-se enquanto sujeitos ativos, críticos e atuantes do nosso processo, tá certo? E antes de irmos para a indicação do livro, que é da página 243, e a gente tem aí como sugestão de leitura, calma, gente, quando estiver com pressa, vá devagar, por seres tão inventivos, e pareceres contínuos, Tempo, 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 é um dos deuses mais lindos, Tempo, 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 né, Caetano de Luz. Antes de me adentrar a qualquer análise mais aprofunda, nós vamos aqui para algumas características, né, presentes do gênero crônica, tá certo? Olha aí, nós fizemos a correção, e a gente volta aí para a característica da crônica. A crônica, né, ela conta, ou comenta, um fato do cotidiano, tá certo? Utilizando-se de personagens, enredo, espaço, tempo, tá bom? Quanto à crônica dos textos jornalísticos, é uma forma mais moderna do gênero, tá certo? Não narra, e sim, de certa, ou seja, defende ou mostra um ponto de vista de forma diferente, da forma como a maioria enxerga, né? Então é importante que você entenda, né, essa relação. Uma das mais famosas crônicas da história da literatura luso-brasileira é a narração histórica, a carta de descobrimento do Brasil, né, que vocês já conhecem, de Pedro Vaz de Caminha, na qual esse fato é narrado para o rei português, do manual. Atualmente é comum jornais e revistas publicarem textos de cronistas bem conceituados, como o Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Vincolini, entre outros, né? Então, é importante vocês analisarem essas observações. A gente tem aí, no ano, que a crônica é o registro de fatos do cotidiano, tá certo? Em linguagem literária, né, ou seja, com sentido conotativo, ou figurado, havendo uma relação com a defesa de tempo, com a ideia de tempo. É o único gênero literário produzido, principalmente, para ser vinculado na imprensa, em páginas de uma revista ou em um jornal. Há uma forte semelhança entre crônica e o texto apenas informativo, porém, a crônica contém elementos como ficção, fantasia, né, já o texto informativo, não. Então, é importante que você perceba, né, que a crônica é realmente esse registro de fatos do cotidiano, tá certo? Em linguagem literária, com sentido realmente conotativo, bom? Ou figurado, né? Aí, ela apresenta uma classificação, tá certo? Ela pode ser, né, lírica ou poética, certo? Cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo. Humorístico, o relato apresenta o cotidiano com graça, né, geralmente ela é a mais lida que vocês mais têm, preferência, né? Há uma crônica em ensaio, o relato do cronista com ironia, faz uma crítica ao que acontece nas relações sociais de poder. Jornalístico, o relato apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política, tá certo? Então, ela tem, né, aí essa menção mesmo, né? Então, você vai entender, a professora, a gente precisa saber classificar, é importante, né, para o conhecimento de vocês, tem uma lírica, uma poética, uma humorística, as especificidades de cada uma, a crônica de ensaio, a jornalística, tá certo? E o que cada uma vai representar, né, nesse contexto da comunicação, nesse contexto de análise, tá certo? Aí a sugestão, ela vai para trás, na página 243 e 244, tá bom? Na 243, né, você vai fazer a letra do texto, calma gente, que diz mais ou menos assim, alguma coisa não vai bem entre mim e o tempo, não o tempo de que trata os filósofos, mas este tempinho nosso do dia a dia, medita em correrias, em paciências, tic-tacs, calendários, reencontros, há quanto tempo? Semáforos, lua cheia, aniversários, natais e aí rugas, o tempo sobre o qual se conversa, e no qual transitamos transitórios. Acontece que as pessoas têm pressa, e a pressa delas interfere no ritmo de outras. Na maioria das vezes, é uma agitação inútil e inexplicável. Tem gente que se assusta quando alguém propõe irem caminhando até um determinado lugar perto. A pé não é pelo esforço, pois até atletas de academia reagem com espanto. Essas pessoas não suportam perder tempo percorrendo uma distância que de carro levaria quatro minutos. Em parte, foi essa pretensão de poder comprimir o tempo que derrotou o cavalo como transporte urbano. Depois o bonde, o ônibus e promover o automóvel. Maravilha que transformamos em problema. Ao volante, o raciocínio é, eu tenho o comando, eu decido a velocidade, eu me torno o senhor do tempo no espaço. Então, você vai fazer, da continuidade, a sua leitura. Em seguida, você vai fazer a sua resolução. A certa nota das respostas, a gente está 243 e 244. Então, a gente faz a correção na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e até o próximo encontro com a nossa videoaula ainda em formato de aula remota.